Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bora pra mais uma receitinha? Então começa minha receitinha colocando aqui em uma vasilha 3 ovos e eu vou bater esses ovos aqui ó na vasilha com uma xícara e um quarto de açúcar. Tô utilizando o açúcar cristal e a minha medida de xícara de 240 ml. E agora eu vou bater isso aqui com o meu fuê até essa misturinha ficar bem cremosa e homogênea. Você pode fazer esse processo aqui com um liquidificador ou em uma batedeira. E agora que meu creminho já está bem batidinho, vou reservar ele aqui do lado e vou preparar aqui o suco do limão. Começo retirando aqui a racinha do limão aqui. Muito cuidado pra não raspar aquela parte branca do limão pra não amargar. E vou aproveitar e já vou espremer aqui ó o suco do limão pra passar por uma peneirinha. Agora que a nossa massinha já ficou assim ó, bem cremosa. Eu vou acrescentar aqui meia xícara de óleo. Vou mexer bem. Acrescento agora uma xícara de leite. Um terço da xícara de chá de suco de limão. Aqui o meu deu um limão, um limão siciliano, isso pra mim. Mas pode ser que você precise de mais ou de menos, vai depender do tamanho do seu limão. Uma xícara de farinha de trigo peneirada. E enquanto eu vou mexendo a minha massinha aqui, você já aproveita e vai se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe o vídeo com suas amigas pra que elas também aprendam a fazer a nossa receitinha. E deixe um joinha aqui se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de vídeo de receitinha. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Acrescento também uma colher de sopa de fermento em pó. Fermento químico, fermento pra bolo. Uma colherzinha de sopa de raspa de limão. Olha só, que massa lindona. E agora eu vou pegar aqui uma forma que já está untada com óleo e farinha. Coloco minha massa aqui na forma. E vou levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. Ou até ficar bem douradinho. O nosso bolo já assou e está assim todo lindão. Eu já soltei as bordinhas e vou desenformar ele aqui. Ele está bem morno. E agora vamos preparar aqui a nossa cobertura. E vou colocar aqui uma xícara de açúcar de confeiteiro empalpado e limão. Suco de limão. E vou misturar aqui até dar o ponto da textura que eu vou te mostrar aqui em seguida. É só colocando limão e mexendo. Só isso. Se você não quiser colocar muito limão, você pode colocar um pouquinho de água. Vai dar certo também. Aí olha só, essa é a textura da nossa massinha. Olha só, a nossa massa ficou assim. É uma cobertura bem cremosinha. Olha, ela está bem firme, mas tem que ser nesse ponto mesmo. E você não pode colocar ela sobre o bolo quente. Porque senão ela vai derreter toda por uma calda de açúcar e vai virar um melado. Então, para ela ficar bonitona assim, deixa um bolo bem bonito. Eu só piquei mais um pouquinho de raspinhas de limão e está pronto o nosso bolo. O bolo é lindo, né gente? Muito fácil e prático de fazer. Espero que você faça esse receitinho na sua casa. Fica lindo numa mesa de café da manhã, do dia das mães. Ou em qualquer outra ocasião que você preferir. E esse bolo ficou muito fofinho. Olha só, maciez esse bolo. Espero que você faça aí na sua casa e que você goste. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, toda a sua família. Não deixe faltar o alimento na sua mesa. Até o próximo vídeo e tchau! E aí E aí E aí E aí